Onde é que vão-te fazer um vlog e os comentários de comida são tomensa? Quando quiseres, eu aceito. Eu quero, eu quero, não estou a brincar, eu quero provar. E você ao menos sabe cozinhar comida são tomensa? Mas é claro que não. Oh my God! Ele vai morrer. Morrer! Eu estou toda feliz com a morte de alguém. Eu não sou normal, desculpem. E a pergunta está onde, sua feia? Música de quem? Rihanna. De quem? Rihanna. De quem? Rihanna. Rihanna? Quem é Rihanna? Rihanna. 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 Ana, Rih. Ana, triste. Ana, Rih. Ah? Rihanna. 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 O que é que é a Pepsi? Pepsi. Não regasta a Pepsi. Não regasta a Pepsi. A Pepsi. O que é que é Pepsi? Ah! Eu percebi não regasta a Pepsi. Não regasta a Pepsi. no servidor da América, seus cabrões do caralho. Porra, eu queria a Coca-Cola, caralho. Foda na cara. Que até vai estes veitos. Esqueci de onde é que tu veste. Não disse nada, tá bom? O que é que está acontecendo? O meu língua de lãs está voando! O que é que? O que? O que? Quim, 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 quim. O que isso? play like this o silêncio agora é que chegou agora está a ver se a saúde desfunciona vai reparar, mas porque é que tem tanta gente aqui de folga meu Deus do céu é a quarta vez ou quinta daquelas, me repete I'm one of the four rocket sisters, agora é que ela me diz outra informação relevante eu sou a mais velha foda-se és a mais velha e és a mais burra porque tens pokémons horríveis a sério um voltorbo, não é? olha agora ela só tem um descartou todas as possibilidades e agora está tudo fudido ela está sempre a repetir a mesma coisa ai tenho quatro irmãs tenho quatro irmãs tenho quatro irmãs na roda na team rocket está bem está bem parabéns queres que eu traga um bolo para cada irmã eu não sei fazer bolo eu não sei fazer bolo pronto e mais uma vez estou-te a roubar dinheiro tu és burra tu és burra tu és burra toma lá oh roda porque é que ele está a dar a volta mano? wtf o roda me deu a volta damn i love this wtf bro o que é que você está passando com isso? acho que o gajo é banquete e ai parece uma ave pareceu uma ave ah 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 ah